Oi, anjo do meu canal, eu sou a Rafa Anjo, seja bem-vindo para mais esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo também. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, me segue também nas minhas redes sociais que vão aparecer aí no canto da tela. E deixa um comentário e vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar como que eu consegui 100 mil seguidores lá no aplicativo StarMaker. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito ativa no aplicativo e em nove meses eu consegui atingir a meta de bater 100 mil seguidores no StarMaker. Mas a pergunta é, o que eu fiz para conseguir ganhar 100 mil seguidores? E ainda mais de uma forma tão rápida. Eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória no StarMaker para ficar mais claro para vocês como eu consegui chegar a esse alcance de seguidores. Em 2020, sem grandes perspectivas, eu baixei o aplicativo StarMaker. Eu estava anteriormente no aplicativo Smully, estou até hoje, mas nem com tanta frequência. E em 2020 baixei o aplicativo, por causa que eu não estava conseguindo mais cantar no Smully por conta de VIP. Então eu migrei para o StarMaker. Assim que eu migrei do Smully para o StarMaker, muitas pessoas já me conheciam porque me ouviram cantar no Smully. Com isso eu comecei a cantar, basicamente quase todos os dias no StarMaker. Comecei a entrar em várias salas de festas, cantar com o pessoal. Eles gostavam da minha voz, me seguiam, eu seguia eles. Aí eu comecei a abrir duetos, cantar vários covers. E basicamente era isso, fazer novas amizades. Mas tive um diferencial muito grande. O diferencial que eu tive foi que na época que eu entrei, pouquinho tempo depois, acho que em questão de menos de um mês, o StarMaker estava com um projeto chamado Star. O projeto Star, ele que me fez alavancar de uma forma muito rápida no aplicativo StarMaker. E eu vou explicar para vocês o que é o projeto Star. Prosseguindo, eu entrei no StarMaker. E assim que, pouco tempo depois que eu entrei, tinha nas notificações um projeto que eles estavam fazendo, o projeto Star. E lá eu entrei e estava para assinar, estava para que podia participar. Lá pedi alguns dados, o ID e um cover da pessoa. Eu coloquei um cover meu. Pouco tempo depois, eu fui no meu WhatsApp e tinha uma das administradoras que tinha me mandado mensagem falando que eu fui aprovada no projeto Star e que eles podiam me dar VIP gratuito, semanal, e que iria alavancar minha conta. Com isso, eles começaram a me colocar nos destaques, começaram a me colocar nos populares, começaram a destacar todos os covers que eu fazia. Porém, eu tinha uma responsabilidade de fazer toda semana gravar cinco covers. Toda semana. E eles também tinham um pouquinho de exigência para a gente ter uma boa luminosidade, para a gente estar sempre aparentemente bem maquiada, arrumada, né? E uma boa gravação, com uma boa qualidade. Com isso, eu fui fazendo o que eles pediam e eles sempre estavam me colocando em destaque nos populares, enfim. Dessa forma, eu comecei a crescer muito dentro do aplicativo Star Maker. E meio que colocaram eu e mais outros amigos e também pessoas que tinham algo a mais no talento, tinham algo a mais para oferecer em aspectos de talento. eles começaram a destacar de verdade. Assim, a gente ganhou muito, mas muito seguidor através desse projeto. Mas, Rafa, como que participa? Atualmente, eu não sei se ainda tem esse Projeto Star, porque os administradores que cuidavam da gente, do nosso perfil, meio que eles ficaram off e o grupo do projeto que a gente tinha no WhatsApp também meio que foi desativado. então, de certa forma, eu não sei como está agora o Projeto Star, se ele ainda vive. Mas, eu tive frutos desse projeto. Inclusive, eles me chamaram para fazer vídeos de anúncio para o Star Maker, que foi algo muito bacana. Eles pagavam para a gente fazer esses anúncios e era, tipo, muito legal. Por causa desse projeto, eu colhi frutos de ser influencer dentro do aplicativo. eu e outras pessoas que também eram do mesmo projeto. E isso foi muito legal, foi um diferencial muito grande. E, assim, o projeto, o aplicativo Star Maker, ele valoriza muito quem tem talento e quem se dedica. foi dessa forma que eu consegui alcançar os 100 mil seguidores no aplicativo Star Maker. Então, eu tenho uma dica para vocês. Fiquem sempre de olho nos eventos do Star Maker. Fiquem de olho, porque pode ser que eles façam novamente esse projeto e levantem mais vozes. então, não desanime, não desiste. Se parou ainda, se parou agora o projeto, fica de olho que pode ser que volte. E desde já, eu quero agradecer a vocês, a vocês que são inscritos aqui no meu canal no YouTube, que também me seguem lá no Star Maker, que conheceram o meu canal por lá, que seguiram, que se inscreveram. Eu agradeço muito, devo muito a vocês e de coração, obrigado por todo esse apoio. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixe seu like, deixe um comentário para mim te conhecer. Se inscreve nas minhas redes sociais. Não esquece de deixar a inscrição aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho